Meu nome é Pedro, meu vulgo é fractal, MC desde 2013 da Batalha Central. Já cheguei na nocaute e também fui pro estadual, especialista em chegar longe e sempre perder na final. Boa noite, bom dia, boa tarde. No vídeo de hoje eu vou tentar explicar pra vocês como que o cérebro humano reage dentro de uma batalha de MC. O cérebro humano é uma das coisas mais complexas do planeta Terra. São mais de 86 bilhões de neurônios trabalhando simultaneamente e conectado a milhares de caminhos, dividido em várias partes, cognitiva, sensorial, motora, biológica, trabalhando pra fazer você pensar. Mas antes disso, você tem que entender como o seu cérebro funciona quando você vai raciocinar ou elaborar alguma coisa. Ele é dividido em três partes. O ambiente, que é basicamente o local onde você está agora. O que você está fazendo, independente que você esteja vendo vídeo, assistindo uma aula, correndo na praia, correndo no parque ou simplesmente deitado na cama, você vai estar processando milhares de informação ao mesmo tempo. Desde o que você está vendo, o que você está escutando, o que você está sentindo. E eu vou representar o ambiente, utilizando esse boneco aqui, que é o Fantomas. Como eu vou representar nesse instante o ambiente de uma batalha de rima, eu vou colocar ele porque... Sei lá, parece que ele está batalhando. Se colocar um microfonezinho aqui, parece que ele vai dar uma microfonizada assim, na cara do MC que ele está batalhando. Mas ele está representando o ambiente de uma batalha de rima. A outra parte do cérebro é a memória a longo prazo, que eu vou representar com essa figura geométrica. A memória a longo prazo é basicamente tudo que você absorveu ao decorrer da sua vida, desde o seu nome, seu endereço, seu CPF. São informações que estão no seu subconsciente, você resgata quando você vai utilizá-las. Tipo, você não fica pensando o tempo inteiro qual é o número do seu CPF, mas se alguém pergunta pra você, você sabe qual é. Você resgata essas informações pra resolver alguns problemas ou em algumas situações onde elas são necessárias. Necessárias. Necessárias, é isso aí. E a terceira parte, que é a principal, quando você está raciocinando ou elaborando alguma coisa, é a memória de trabalho, que eu vou representar com esse brinquedo aqui. A memória de trabalho, basicamente, é o que você está processando em base do ambiente, que é o momento atual, presente que você está, junto com as informações que você adquiriu a vida toda, que é a memória a longo prazo. Basicamente, a memória de trabalho é uma soma do ambiente com a memória de longo prazo. Quando você vai raciocinar alguma coisa, elaborar alguma coisa, resolver uma conta, pensar em alguma coisa da sua vida, você está usando a memória de trabalho. Que é como se fosse um ateliê, onde você junta as duas informações do ambiente e da sua memória de longo prazo pra pensar e resolver algumas coisas. Como, por exemplo, na rima. Quando você está rimando, é a memória de trabalho que está trabalhando. Por isso que ela chama memória de trabalho, porque é onde o trabalho realmente acontece. Quando você vai resolver uma conta, por exemplo, você utiliza a memória de longo prazo pra saber os processos que você tem pra resolver uma conta e junto com a memória do ambiente, que é o que a conta é em si, os números que estão na conta. Uma fração, uma divisão, multiplicação, ou qualquer coisa que for. Mas o problema da memória de trabalho é que ela é limitada. Como esse brinquedo aqui. Se você expandir ele muito, ele quebra. Então, é por isso que algumas pessoas têm dificuldade em aprender algumas coisas, porque quando você recebe muita informação ao mesmo tempo, é difícil de você processar e conseguir mastigar elas. E é como se fosse um copo. Se você encher o copo até o fim, ele vai transbordar. Você vai começar a se perder no seu próprio raciocínio. Então, é nesse momento que você fica frustrado tentando aprender alguma coisa. Diferente do que for. Pode ser fazer malabares, ou biologia, português, matemática. Se você não conseguir dividir essa informação certinho, para não sobrecarregar a sua memória de trabalho, você vai acabar tropeçando no seu próprio raciocínio, e ficar frustrado, e muitas vezes até desistir do que você está fazendo. E, numa batalha de MC, basicamente o que acontece é a memória do ambiente é o quê? É o que está acontecendo no momento. Você está batalhando contra o MC, ele está atacando. Você está guardando as respostas que ele manda para você. Você está vendo o visual dele, o público ao redor. Tudo isso está dentro da sua memória de trabalho. E o que você usa para responder ele? A sua memória é de longo prazo, que são as palavras que rimam umas com as outras, é o flow, é a métrica, são as técnicas que você utiliza para rimar. E é por isso que em algumas batalhas, você acaba se engamelando nas próprias rimas, e travando, se perdendo no raciocínio, e não conseguindo responder. Porque, por exemplo, quando é uma batalha tradicional, 30 segundos, cada MC você tem que responder. E quando são 30 segundos de ataque, o MC pode mandar 5, 6, 7 rimas em cima de você. Para você processar todas aquelas rimas, e querer responder todas, muitas vezes você acaba se perdendo. Por exemplo, eu acho que toda MC já esteve numa situação de ter guardado uma resposta para uma rima, e no meio da batalha esquecer, e travar, engamelar, começar a tropeçar, e falar, você está ligado. Travei, mas recomecei. Daquele jeito que toda MC sabe como que é a situação. Isso acontece porque você está sobrecarregando a sua memória de trabalho. Quando você tenta acumular muito ataque, e tentar responder muito ataque, você acaba tropeçando no seu próprio raciocínio, e se perdendo na rima. E muita gente perde batalha por causa disso, eu já perdi muita batalha por causa disso. Então, concluindo, numa batalha de rima, a informação processada pelo ambiente é o quê? As rimas que o seu adversário está mandando para você, a aparência dele, o público, o tempo que você está sentindo, o que você está ouvindo, o que passa pela sua cabeça emocional, sentimental. E, agora, o que está passando pelo lado de informações que você guardou ao longo dos anos, que é a memória a longo prazo? São as suas técnicas, o seu flow, as respostas que já estão previamente prontas, que todo MC sabe que já tem alguma coisa ali. Afinal, quando você está rimando e treinando, creio ou não, você acaba guardando respostas, mesmo que seja no seu inconsciente, várias vezes uma batalha só aparece na sua mente e você lembra. Isso é tudo memória a longo prazo. E a rima que você faz, de fato, acontece aqui, na memória de trabalho, que é onde você está processando tudo. Aqui está rodando o mundo inteiro, está juntando os dois aqui, é como se fosse um gráfico de isso daqui vindo para cá, e isso daqui vindo para cá também. E o problema é que isso pode sobrecarregar, como nesse brinquedo aqui, que eu já expliquei. Se você aperta ele muito demais, se você expande ele demais, ele acaba quebrando, rompendo. E isso é você tropeçar no seu raciocínio e acabar perdendo a rima, perdendo o flow e perdendo tudo. O que você tem que fazer para melhorar o seu desempenho em uma batalha, então? Uma das coisas, que é o fundamental, é você reduzir o número de informação, para você não sobrecarregar a sua memória de trabalho. Você reduzir o número de informação, de acordo com os ataques que você receber, você não precisa guardar todos. Uma dica é você focar em três, os que você achar mais válidos, que você achar uma resposta melhor, porque se você quiser responder tudo o que ele fala, você não vai conseguir responder nada, porque vai sobrecarregar a sua memória de trabalho. A outra coisa a se fazer é você aumentar a sua memória a longo prazo, porque a memória a longo prazo é ilimitada. Os conteúdos que você absorve e guarda na memória a longo prazo, eles são ilimitados. Se você passar a vida inteira estudando, você vai ter uma bagagem gigantesca, ela só vai aumentar. Você não vai esquecer o que você aprendeu, a não ser que você tenha Alzheimer. Aí você acaba esquecendo, mas se não tiver uma alimentação externa do seu cérebro, isso aqui é ilimitado. Então, quanto mais você aumentar isso daqui, mais fácil vai ser de você trabalhar a sua memória de trabalho. Que é como... Por exemplo, se você vai querer tentar ler um livro que você não tem conhecimento básico nenhum sobre o assunto, vai ser muito mais difícil a leitura. do que quando você tem um pequeno conhecimento sobre o assunto, já se torna muito mais fácil você entender o conteúdo que está no livro. Porque o seu cérebro, ele funciona com informações daqui e daqui, vindo para o seu negocinho aqui. Essa parte aqui você deixa em preto e branco, Matheusão. Sabe, igual dos vídeos de youtuber assim. Então, basicamente, se você aumentar a sua memória a longo prazo, você vai conseguir resolver as suas rimas com mais facilidade, assim como tudo na sua vida. Por exemplo, um exercício de matemática. Se você tentar fazer uma multiplicação, sabendo o processo de uma multiplicação, sem ter conhecimento nenhum sobre a tabuada, ou saber, basicamente, assim, que 5 vezes 3 é 15, você vai demorar muito para efetuar a sua conta. Mas quando você aumenta o conhecimento daqui, fica muito mais fácil. Para você tentar aprender também, se você quer aprender alguma coisa diferente, você tem que dividir em partes as informações que você recebe. De novo, para você não sobrecarregar a sua memória de trabalho. Porque não dá para você tentar aprender a fazer uma equação de terceiro grau sem ter conhecimento sobre multiplicação, sobre soma, sobre subtração. Porque você vai se perder, é muita informação. E acaba o quê? Sobrecarregando, explodindo a sua memória de trabalho. Então, o vídeo de hoje é esse. Uma tentativa de explicar o que acontece com o seu cérebro durante uma batalha de rinho. E também algumas dicas para você conseguir melhorar o seu desempenho dentro de uma batalha. Melhorar o seu raciocínio. Afinal, a grande questão é que a sua memória de trabalho tem um limite. E esse limite não muda. Não existe cápsula que você possa tomar para aumentar o seu limite. Não existe exercício nenhum. Então, o que você tem que fazer é trabalhar nesses dois aqui. O ambiente e a memória de longo prazo. É dessa forma que você vai conseguir resolver os problemas da sua vida relativo ao raciocínio. E não é só para rima isso aqui. É para tudo. Desde você tentar passar numa faculdade, você tentar fazer alguma conta, ou aprender a cozinhar. Tudo tem a ver com isso aqui. Porque basicamente é assim que o seu cérebro pensa. Por hoje é só, pessoal.